Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, o meu nome é Ana Júlia, para quem ainda não me conhece, eu tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e estou todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. E no dia de hoje eu vou falar sobre um assunto que foi muito pedido e que também foi muito prometido por mim, porque faz tempo que eu estou aqui falando, que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso e nunca gravo. Então resolvi sentar aqui hoje para abrir meu coração e conversar com vocês. E o assunto de hoje é sobre a minha espera pelos filhos, né? A nossa espera, porque o Renan também está esperando junto comigo. Então vamos lá, eu acho que para eu conseguir falar sobre esse assunto eu preciso ir lá no começo contar toda a nossa história para vocês, né? Então eu e o Renan nos casamos em 2018, eu já contei em algum vídeo aqui falando sobre meu processo de conversão. Então quando eu conheci o Renan, a gente começou a namorar, nós vivíamos um amor todo desregrado, né? A gente não seguia aquilo que a igreja ensinava, não achávamos que aquilo era correto, né? Que aquilo era necessário. E aí quando a gente estava quase perto de se casar, tivemos o nosso reencontro com Deus, voltamos a participar das coisas da igreja e aí sim a gente começou a namorar de verdade, né? Nós conseguimos lutar para viver a castidade, entendemos a real importância, o real significado e a gente até fala que isso foi um divisor de águas no nosso relacionamento, porque foi a partir dali que a gente realmente se conheceu e que a gente viu que realmente a gente se amava, né? Porque antes disso a gente estava ali com o outro só como um objeto mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje. O que eu queria deixar aqui ressaltado é que o nosso relacionamento passou por um processo de encontro com Deus também, né? Lá do começo até o que nós vivemos hoje foi uma caminhada. Então esses pensamentos que nós temos hoje, eles não chegaram aqui da noite para o dia e nem são mérito nosso, né? Foi Deus que deu a graça, deu o entendimento. Então quando a gente se casou, nós já tínhamos noção daquilo que a igreja pedia, não sabíamos de tudo aquilo que era necessário, mas a gente tinha uma boa ideia. E aí a gente tinha aprendido, né? Eu já sabia, eu casei sabendo que não era permitido usar métodos contraceptivos, né? Que não podia usar camisinha, não podia usar contraceptivo porque o casamento deveria ser aberto à vida. Então a gente casou sabendo disso. Mas aí a gente aprendeu a usar o método Billings porque eu queria, pensava em espaçar os filhos usando o método Billings e eu não tinha noção de que usar o método Billings sem ter uma real necessidade era errado. E aí eu não tô aqui tentando passar pano pra mim, né? Dizendo que, ah, então é por ir, tadinha de mim, eu não sabia porque eu poderia ter procurado uma instrução. Mas ninguém nunca tinha me alertado, falar assim, olha, você usar o método Billings como uma camisinha católica também é errado. Eu não sabia disso, também não fui procurar saber e aí a gente casou pensando em usar o método Billings por um tempo até que a gente visse ali que tava com o casamento mais estabilizado, né? Esperar algum tempo e aí depois disso a gente parasse de usar o método Billings pra começar a vir os filhos, né? Aí, depois de um tempo que eu já tava usando o método Billings depois de casada, que a gente foi descobrir que isso era errado. Até porque, né, o método Billings ele é permitido pra igreja pra vocês passarem uma gestação quando tem um justo motivo, né? Um motivo real ali, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, alguma coisa real. E a gente não tinha nenhum desses motivos. E também nós não tínhamos nenhum outro filho anterior. Então, eu não tinha o que espaçar. Concorda comigo que pra eu espaçar eu já tenho que ter um? Então, quem é em casa não pode espaçar, porque é o primeiro filho, né? Então, a gente só descobriu isso depois, não sabia disso no começo, né? É, nossa culpa, nossa tão grande culpa. Mas o resumo final da história é, nós nos casamos em 2018, ali em maio de 2018 ficamos uns meses usando o método Billings e aí logo em seguida a gente já começou a ver que aquilo ali não tava tão certo e começou a surgir um desejo de que os filhos já viessem. Eu não lembro ao certo quantos meses a gente ficou usando o método Billings. Mas eu acho que foram ali uns seis meses. Só que aí tem um detalhe muito importante. A gente nunca usou o método Billings do jeito certinho como deveria ser usado. Quem conhece esse método sabe que tem uns dias ali no mês que não pode ter relação, né? No período fértil e tudo mais. E muitas vezes a gente burlava o sistema, né? A gente não seguia ele à risca. E mesmo assim os filhos nunca tinham vindo, mas a gente não tava desconfiando de nada. Então foi ali pro finalzinho de 2018, começo de 2019 e a gente já estava ali, né? Pronto pra que os filhos viessem, já achando que ia engravidar no próximo mês. E aí isso não aconteceu. Então a gente ficou final de 2018, começo de 2019 assim. Por enquanto eu tava achando que era tudo normal. Fala, não é? Todo mês vinha aquela ansiedade, não acha que é agora. Aí vinha a menstruação e falava assim, ah, não é ainda, né? Mas tudo bem, mas que vem vai dar certo e aí tudo de novo. Criava aquela expectativa, depois não era. E aí conforme o tempo foi passando ali perto do meu aniversário de casamento, né? Em maio de 2019, o meu coração já foi ficando angustiado, né? Eu falava assim, nossa, mas tá demorando, né? Será que tá acontecendo alguma coisa? Será que eu tenho algum problema? E aquilo ali já foi me deixando um pouco angustiada. Eu comecei a ficar preocupada. Mas ainda assim sabendo que era normal. Aí quando eu tava chegando ali por perto de um ano, eu passei com a minha médica, né? Com a minha ginecologista, expliquei pra ela o que tava acontecendo. Ela me pediu uns exames que são assim, mais básicos, né? Falou pra eu ficar tranquila, que a gente podia esperar até um ano, que não tinha problema nenhum. Fiz os exames, não deu nada demais. Até tinha aparecido lá que eu tinha ovário policístico, mas ela disse que parece que era muito pouco, era microcícitos, alguma coisa assim. Passou um tratamento pra eu fazer com o remédio experimental que tava tendo aí, mas falou pra eu ficar tranquila. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, né? Passou mais um ano e aí eu já não tava mais tão tranquila assim. Aí comecei a fazer alguns exames mais específicos, né? E aí sempre tendo aquela angústia ali no fundo de que era sempre um não, né? Então eu sempre criava uma expectativa e aí aquela expectativa era quebrada. Eu tinha que me reconstruir, tinha que recomeçar de novo, tinha que me levantar e tentar mais uma vez. Então é basicamente isso que aconteceu. Até que nós estamos hoje, né? Em 2022, já fazem aí quatro anos e alguns meses que nós estamos casados. E a gente tem, vamos dizer aí, em torno de três anos e alguma coisa, quatro anos de tentativas. E aí é que eu quero falar com vocês sobre como eu lido com esses sentimentos. Com essa espera, né? Como um todo. Eu não fiz roteiro pra gravar esse vídeo, né? Eu queria que fosse uma coisa bem assim, do meu coração pra vocês. Pode ser que tenham outras pessoas que estão passando por isso também, né? Então que a gente possa conversar, que vocês possam colocar aqui nos comentários pra que a gente troque também, né? As nossas experiências, as nossas dicas e os nossos aprendizados. No começo, eu não vou dizer que é fácil, porque tem dias que eu consigo lidar bem com isso e tem dias que eu ainda estou aprendendo. Então eu espero que um dia eu consiga lidar bem com essa situação e que ela não me traga mais dor, né? Mas enquanto eu ainda não consigo dizer isso plenamente, né? Porque ela não me traz mais dor, eu digo que eu estou aqui na luta. No começo, era bem mais difícil, porque eu ainda estava aprendendo a lidar com as coisas, então tinha muitos sentimentos confusos dentro de mim. Eu pensava várias coisas, sentia várias coisas que não me faziam bem. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com essas situações, né? Então a questão da frustração também, é que é muito ruim quando isso acontece, né? Quando a gente cria expectativa e aí depois não dá certo, eu ficava muito frustrada. Aí teve uma época que eu não queria mais criar expectativa, mas aí depois eu entendi que estava tudo bem eu criar expectativa e que não desse certo, né? Outra coisa que eu aprendi também com esse tempo todo foi que está tudo bem a gente estar triste. Às vezes eu ficava triste e aí eu ficava triste porque eu estava triste. E está tudo bem, né? Deus recebe todos esses sentimentos, né? Eu fico tentando pensar assim como Jesus chorou, né? Quando o amigo Lázaro dele morreu. Mesmo ele sabendo que ele era Deus, que ele ia resolver, ele ficou triste com aquela situação. Então eu tento pensar nesse sentido também de acolher os meus sentimentos. Eu aprendi a aceitar aquilo que eu estou sentindo, mas isso sem me desesperar. Mantendo as minhas esperanças em Deus e sabendo que ele faz o que é melhor. Uma coisa também que eu aprendi ao longo desse tempo, e que eu queria deixar aqui pra você também, que talvez esteja passando por isso, pode ser que te ajude, é que eu não quero que a minha vida se resuma a uma espera. Por isso que eu não gosto da palavra tentante. Porque uma pessoa que tenta, ela está ali sempre tentando, tentando, tentando. Eu não acho que isso resume aquilo que eu sou. Eu sou uma mulher casada, aberta à vida, e quando eu casei, eu prometi a Deus que eu ia aceitar os filhos que ele quisesse me mandar. Eu não disse que eu ia ter filhos. Eu falei que eu ia aceitar os que ele quisesse me mandar. Ele não quis me mandar ainda, então eu estou vivendo a vontade de Deus pra minha vida, do mesmo jeito que uma mulher que tem muitos filhos está vivendo a vontade de Deus pra vida dela. Então, essa foi a realidade que Deus quis pra mim nesse momento. Tudo que acontece, já está acontecendo, é vontade manifesta de Deus, ou pelo menos permissão dele. Porque está acontecendo, se ele não tivesse permitido, não tinha acontecido. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, se Deus permitiu que eu estivesse aqui nessa espera ao longo desses três anos e pouco, quase quatro anos, tem um motivo. Eu tenho certeza que tem um motivo. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Deus é o Criador do mundo, ele é meu pai, ele conhece os meus desejos, ele conhece as minhas necessidades, e se ele ainda não me mandou os filhos, é porque isso não é o melhor pra mim agora, nesse momento. É porque talvez isso não seja o melhor pra minha salvação nesse momento. Então, ele sabe as coisas pelas quais eu preciso passar, ele sabe tudo que eu preciso. E se ele decidiu isso pra minha vida agora, é porque é o melhor pra mim. Então, eu não sou uma pessoa que estou tentando, eu já estou vivendo a vontade de Deus. Por isso, eu não gosto da palavra tentante. E eu também tento ao máximo fazer com que a minha vida não gire em torno dessa espera. Porque é muito fácil a gente confundir as coisas, né? E nos colocarmos no lugar de Deus e achar que ele está aqui pra nos servir. Então, assim, ah, Deus, o Senhor precisa me mandar os filhos, como assim o Senhor me mandou até agora? Quando, na verdade, não. Eu é que sou serva dele, né? O meu ventre precisa estar aberto pra servir a Deus, pra que ele receba os filhos, né? O meu ventre receba os filhos que Deus quiser me mandar. Na hora que ele quiser mandar. E não ao contrário, não é Deus que tem que me servir, Deus que tem que me dar as coisas. Senão, eu posso até correr o risco de transformar o filho numa realização material mesmo. Então, ah, do mesmo jeito que eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero batalhar pra conseguir ter meu filho. Quando não é isso, né? Os filhos, eles são donos de Deus. São presentes de Deus, né? Não é uma coisa que é um direito nosso. Não é uma coisa que eu posso exigir de Deus. Então, eu tento fazer com que a minha vida não gire em torno disso. Deus precisa estar no centro da nossa vida, né? A vontade dele precisa prevalecer. A vontade dele precisa ser aquilo que a gente quer. E a gente precisa... Eu falo isso por mim, porque quando eu tô falando, o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? Preciso querer que a minha vontade seja igual a dele. E não a dele igual a minha, né? Então, não ficar rezando pra que Deus, por favor, o senhor me mande um filho. Mas, claro, que eu peço. Mas que a vontade dele se realize na minha vida e que a minha possa ser igual a dele. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados que eu também tive ao longo desse tempo. Quando eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, não é porque tudo isso já é natural na minha cabeça, porque eu consigo pensar assim sempre. Mas são esforços que eu faço pra tentar lembrar disso. Então, nos dias que eu estou mal, eu tento me lembrar de tudo isso. E aí, uma coisa que eu tenho aprendido também nesse tempo, né? É a viver o momento presente. Como eu falei, essa fase, tudo isso que tá acontecendo, foi uma coisa que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Então, eu preciso viver ela da melhor maneira possível, aproveitando aquilo que eu tenho hoje. Eu não sei se eu vou ter filhos um dia, se eu não vou ter filhos um dia. Eu não sei o que vem amanhã, mas eu sei o que eu tenho hoje. E se eu aprender a lidar com o hoje, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu lembro que teve uma época que eu sofria muito, pensando assim, nossa, se eu não tiver filho nunca e tal. E até que eu levei em consideração que eu tinha que viver um dia de cada vez. Então, assim, eu não tenho filho hoje, mas hoje eu consigo suportar. Eu posso esperar até amanhã. E aí, todos os dias eu tinha esse mesmo pensamento, né? Eu tentava ter esse mesmo pensamento. Eu não tenho filho hoje, mas hoje eu posso suportar. Eu posso esperar até amanhã. E aí, é com esse pensamento que eu preciso levar os dias que são difíceis, né? Me preocupando em viver o hoje. Eu já me perguntei também várias vezes se isso que estava acontecendo agora não era reflexo das decisões que eu tomei lá atrás, no passado. Então, talvez se eu tivesse tido um casamento aberto à vida desde o começo, podia ser que eu tivesse filhos agora. Já pensei sobre tudo isso. Mas esse tipo de pensamento também não é um pensamento que traz paz para o coração. Porque eu não posso mudar o passado. Então, se tivesse de ser diferente, eu não tenho o que fazer, né? O que eu tenho é o hoje. E o que eu estou vivendo hoje é isso. Então, não adianta eu ficar pensando o que eu poderia ter feito de diferente, como poderia ser a vida, porque não é verdade, não vai acontecer. Eu não tenho máquina do tempo para voltar lá atrás. Eu só tenho o hoje. E é esse hoje que precisa ser bem vivido. E aí, eu também tento sempre me lembrar de que não é porque eu não tenho filhos que eu não tenho uma família. Não é porque eu não tenho filhos que eu não sou uma mulher completa. Eu tenho hoje aquilo que Deus me deu. Uma casa para eu cuidar, um marido para eu zelar. Eu tenho a alma do Renan também para levar junto para o céu, junto comigo, né? Tenho a minha alma que eu preciso me preocupar em chegar no céu também, fazer o máximo que eu puder, né? Para que a ação de Deus na minha vida aconteça, que a graça dele possa me santificar, atrapalhar o mínimo possível a ação de Deus na minha vida. Então, é bastante coisa, né? Eu não sou uma mulher incompleta. Eu sou uma mulher completa vivendo o plano de Deus para a minha vida hoje. Então, esse também foi um dos aprendizados que me ajuda, né? Até hoje, a seguir em frente. E o que eu gosto de analisar também é a forma como Deus vai mexendo os pauzinhos dele, né? A forma como ele vai desenhando todas as coisas para que elas se encaminhem. Nós conhecemos, um tempo atrás, a Karen e o Douglas, que também estão hoje, também vivem essa espera. Conheci um tempo atrás também a Camila e o Mariel, que também vivem essa espera. Então, assim, a gente vai analisando, vai vendo a forma como Deus vai colocando as pessoas na nossa vida e vê que... Eu fico tentando pensar que talvez tenha um sentido, né? Com certeza tenha um sentido. Mas, assim, que talvez tenha um porquê. A gente ainda não descobriu qual é. Mas, com certeza, Deus tem um motivo para que a gente tenha se encontrado neste momento, né? Para que eu tenha nascido na mesma época que a Karen e o Douglas, a Camila e o Mariel, ou tantos outros casais que a gente conhece que também vivem nessa espera. Deus tem um motivo para que a gente tenha se encontrado, né? Então, quem sabe ele quer que a gente use isso em benefício de alguma coisa maior e melhor, né? Nós estamos aí estudando para ver o que Deus quer de tudo isso. Mas eu tenho certeza de que não é obra do acaso, não é uma coincidência qualquer, né? Deus tem um motivo, Deus tem um porquê. Eu acho que era isso, gente. Eu não sei se eu consegui falar tudo o que eu queria, mas eu espero que esse vídeo possa ajudar você também que está passando por isso ou por qualquer outra espera da sua vida, né? Às vezes a sua espera é de um emprego, às vezes a sua espera é de um relacionamento, às vezes a sua espera é de uma questão de saúde que ela melhore, né? Que resolva. Eu não sei qual é a espera que você está vivendo hoje, mas pode ser que se você tentar aplicar essas coisas que eu falei aqui agora para a espera da sua vida também possa ter bons resultados. E eu conto com os comentários de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Para vocês me contarem se vocês gostam de assuntos nesse estilo, se vocês querem saber mais sobre essa espera, sobre os exames que eu já fiz, sobre os passos que a gente já pensou e tal. Ah, uma coisa muito importante de falar também. No começo, era super difícil para mim lidar com os comentários das pessoas, né? Então, era muito dolorido. As pessoas vinham perguntar se eu já tinha filhos, né? Por que eu não tinha filhos ainda? Às vezes até pessoas próximas ficavam ali cutucando e eu sei que não era com maldade nenhuma que elas faziam isso. Mas doía em mim. As pessoas também sempre têm uma receita, sempre têm uma dica. Planta bananeira, faz isso, faz aquilo. E eu escutava aquilo e falava, meu Deus, que humilhação até que está ouvindo isso. Mas hoje em dia eu aprendi a lidar. No começo aquilo me deixava bem chateada, mas hoje eu consigo enxergar que as pessoas não têm a intenção de me ofender quando elas falam isso, né? Quando alguém pergunta, não tem a intenção de me machucar, não tem intenção nenhuma de nada. A sua pessoa só está perguntando, é só uma curiosidade comum. Então, eu aprendi a lidar também com os comentários das pessoas. Isso pode ser que um dia alguém fale alguma coisa que me machuque, mas hoje em dia não tem machucado mais, assim. As pessoas... Acontece muito em dia das mães. Então, a deseja e feliz dia das mães, aí a pessoa fala, ah, pra você também. Aí ela fica assim, tipo, ah, ela não tem filho, né? Então, assim, hoje em dia não me incomoda mais. Mas eu tento pensar nesse sentido, de que as pessoas não estão querendo me ofender, que foi só um comentário que ela fez. Então, se isso também te incomoda aí na sua vida, quem sabe se você levar esse pensamento em consideração, posso te ajudar a lidar melhor com os comentários. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem que eu traga a Karen aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, vocês contam aqui nos comentários também que a gente traz. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos ou com aquela pessoa que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho